Eu agora quero colocar pra você a situação de na medida em que e à medida que. O que que acontece? É outra expressão que os alunos também usam corriqueiramente como se uma coisa fosse outra, tá? Como se uma coisa fosse outra. Eu quero aqui agora que você preste atenção no que eu vou falar. Quando você fala na medida em que, essa expressão, quando eu falo pra você assim, ó, o calor vai aumentando à medida que o verão se aproxima. Então, olha só, o verão vai se aproximando e o calor vai aumentando. Não acontece uma coisa e depois a outra. As duas coisas vão acontecendo simultaneamente. O verão vai se aproximando e a temperatura vai aumentando. Então, é algo que acontece de forma proporcional, tá? Há uma proporção. Aí é à medida que. Não pode ser diferente. Agora, se você colocar na medida, aí pronto, você acabou dando ideia de causa, tá bom? Então, aí é totalmente diferente porque aí o valor já é um valor causal, ok? Então, se você fala assim, por exemplo, ó, o valor do combustível aumenta na medida em que o petróleo aumenta. Então, o petróleo aumentar é a causa de o combustível aumentar também, tá certo? Aí já é causa. Colocou na medida em que você deu ideia de causa. Por isso que eu te falo. Às vezes, uma simples preposição que você muda, você altera o sentido. Então, às vezes você pega uma redação do menino, a redação do menino tá boa pra caramba. Só que tem essas coisinhas, tá? E aí ele vai perdendo o ponto onde? É em semântica. Você vai alterando a competência 3 dele. Por quê? Porque semanticamente faz diferença, tá? Semanticamente faz diferença. E não é pouca diferença, não. É muita diferença, tá bom? E aí